Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo pra vocês a música Barquinha de ouro, música do trio Parada Dura Uma música muito fácil de aprender Você que é iniciante, é uma música bem fácil mesmo pra você aprender, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Feita no tom de Lá Maior Barquinha de ouro, trio Parada Dura Original, Lá Maior É bem fácil de tocar, muito fácil Pra você que é iniciante É uma música bem legal pra você iniciar tocando Porque ela é uma música Que usa praticamente Só usa a escala aqui pra fazer o solo É muito fácil Começando por aqui O Lá com o Dó sustenido Na escala do Lá Aí repete E aqui É bem aquela partezinha É bem fácil de tocar É bem fácil de tocar Ó Ó É bem fácil de tocar 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 E aí entra cantando. Eu estou usando o ritmo de uma marchinha lenta, né? Uma marcha lenta. O tempo dela é 119, 120. É o tempo original, mais ou menos, né? Então esse é o ritmo. Aqui um timbre de acordeon. Uma Juliette, né? Enfim, qualquer acordeon você consegue tocar, tá bom? E aqui o ritmo, né? Eu pego uma marchinha, coloco no tempo 119. Fica bem programadinho, certinho, ok? Então é muito fácil tocar, bem tranquilo se eu seguir. E a mão esquerda aqui é muito fácil. Você pega o Lá, o Mi, né? Duas notinhas. Só tem duas notas aqui. Na parte cantada, sim. Lá vai pegar um Ré também, né? Mas é bem tranquilo. Três notas na música toda bem fácil, ok? Então é só seguir esse passo a passo aqui, né? Eu nem vou mostrar o momento que troca, porque dá pra assistir o vídeo novamente. E aí você vai ver a parte que a gente faz a troca. Como é só duas notas, é muito fácil de fazer, né? Então você volta o vídeo, assiste, que é bem tranquilo aqui pra ver, né? Ok? Então esta é a videoaula de hoje.